POR MUITAS PRA SEJA LIXA É conforme o lixador, há quem lixe devagar Aos poucos por cada vez, outros é mesmo a aviar Até lixar o freguês Mas há quem lixe sem dor, mas há quem lixe sem dor Sem regra nem simpatia Sem regra nem simpatia Que mesmo sem fazer pó Nos lixam no dia a dia Eu dessa lixa não gosto Por isso há um afastado Mas não só só eu aposto Que essa lixa tem lixado O grão da lixa varia O grão da lixa varia Conforme o que quer polir Conforme o que quer polir Quem desta faz ousadia Vai deixar tudo a luzir Mas há uma lixa com grão Que só o governo a tem Para alisar o cidadão E depois lixá-lo bem Esta vida é tão confusa Esta vida é tão confusa Nem sei no que isto vai dar Nem sei no que isto vai dar Ai tanta lixa que se usa Hoje em dia é só lixar O rico lixa O pobre O pobre nem lixa tem Mas se tivesse lixava Há quem o lixa também O homem também tem lixa O homem também tem lixa Para paralisar a mulher Para paralisar a mulher E polila como é dado Para depois ter o que quer Mas a mulher é bem fina E lixa ela também tem E se o homem não atina Não há nada para ninguém E agora vou terminar E agora vou terminar Porque já muito lixei Porque já muito lixei Eu não me vai arrejar Com tudo que aqui cantei Por isso só peço a Deus Que me dê o pra onde eu vou E que o albama não deixe Como a voz nos lixou E quando eu comecei Abertura